Você vai ver no MG Record de hoje, motociclista inabilitado morre ao bater contra um caminhão na MGC 418 em Teoflotone. Um adolescente de 13 anos morreu atropelado na BR-116 em Governador Valadares após pegar rabeira na traseira de um caminhão. Quatro pessoas foram presas depois de uma perseguição policial em Ipatinga. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste.